Para responder à questão se temos a capacidade de evitar esse aumento de 2 graus de temperatura no planeta, a resposta é sim. Foi avaliado que temos a capacidade de tanto financeira do que tecnológica para mudar nosso modo de viver atual, guardando o crescimento de desenvolvimento sustentável, trocando energias que não são sustentáveis por energias renováveis, bioenergia e outras soluções. Hoje a questão não é de saber se temos ou não essa tecnologia, mas de saber em que velocidade vamos mudar nossa sociedade para integrar essas novas energias e como vamos dar acesso aos países do sul, porque geralmente as tecnologias estão detidas pelos países do norte. E a conversa da COP21 é mais uma história de conversar sobre essas tecnologias e quem vai ter e como vão ser trocadas, quem vai financiar isso, e o que saber se sim ou não temos a capacidade e a vontade, pois eu acho que hoje a vontade todo mundo tem, a questão agora é de saber como vamos conseguir isso. Mas temos certeza que vamos conseguir sim.